A quaresma, ela começa a entrar agora no seu tom mais dramático, tanto que agora nós chamamos de quinto domingo da quaresma, mas antes esse domingo era chamado de primeiro domingo da paixão, eram dois domingos da paixão, primeiro domingo da paixão é o quinto domingo e é por isso que nós já ouvimos Jesus anunciar que vai morrer, Jesus está dizendo claramente que vai morrer, que algo está prestes a acontecer e ele não engana os seus apóstolos, Jesus deixa claro que haverá uma grande tribulação e o segundo domingo da paixão do Senhor é o chamado domingo de Ramos e é por isso que no domingo de Ramos nós temos dois evangelhos, o evangelho de Ramos e o evangelho da paixão do Senhor, porque agora a quaresma fica mais dramática ainda, vai começar a semana santa e nós vamos subir ao calvário com Jesus, porque é isso que Jesus disse, se alguém quer me seguir, aonde eu estiver o meu servo estará e Jesus estará na cruz e se nós queremos ser servos do Senhor, nós haveremos de também estar na cruz com ele. pois bem meus irmãos, e é nessa perspectiva que vem uma possível mensagem para este domingo nosso Senhor aqui como que antecipa a sua agonia no Getsemane, lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus soa sangue, Jesus usa aqui, neste anúncio da sua paixão, a mesma palavra que ele vai usar no Horto das Oliveiras, agora a minha alma está angustiada, me sinto perturbado, mas o que direi? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, Jesus veio para morrer. A morte de Jesus não é simplesmente uma consequência ao acaso de situações injustas e que se tivesse sido diferente, Jesus não teria morrido na cruz, não, Jesus veio para morrer e se tivesse sido diferente, teria sido de outro modo, mas Jesus teria que morrer, porque Jesus assumiu a condição do homem completo, e Jesus assumiu a condição mais radical e mais contraditória do homem, isso que nós precisamos entender. Jesus, embora ele seja o homem verdadeiro, o homem que nós precisamos ser, ele era ao mesmo tempo na humanidade, tudo aquilo que o homem caído pelo pecado é, exceto o pecado, mas Jesus, embora não tenha pecado, e não tenha a condição de pecado atual, e nem a concupiscência do pecado, mas ele trazia na sua carne, as consequências do pecado, e dentre isso, a morte. Portanto, Jesus não teria sido o homem verdadeiro, se não tivesse morrido, portanto, Cristo deveria morrer de alguma maneira, nem que fosse de morte natural, mas ele deveria passar pela morte, porque é por isso que o homem passa, mas ele quis que com a sua morte, acontecesse o antídoto para a nossa morte. Jesus não mudou a matéria da morte, ou seja, a aparência da morte, a morte permanece, mas Jesus mudou o conteúdo da morte, a morte antes da morte de Cristo, era morrer para a morte eterna, não havia salvação, não havia o paraíso aberto, não havia esperança, a morte física, era uma porta para a escuridão, mas com Jesus, a partir de Jesus, a morte não é mais um mal, a morte é uma passagem, por isso, Jesus veio para morrer, e todos os que estão em Cristo, também viemos para morrer, aonde eu estiver, também estará o meu servo, por isso, para viver na vida eterna, é preciso morrer com Cristo, e isso acontece sacramentalmente no batismo, mas existe sim, a passagem desta vida, para a continuidade da vida. Essa nossa vida tem dois aspectos, a primeira etapa da vida, que é essa etapa da aprovação, deste vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, que por melhor que seja essa vida, ela está marcada pela dor e pelo sofrimento, e não há santo que não estará por isso, aliás, os santos são os que mais sofreram, porque mais se configuraram a Jesus, e quem quer ser de Jesus, vai sofrer, e vai sofrer muito, porque aonde eu estiver, repito, aonde eu estiver, também estará o meu servo. Mas, esta vida biológica, é uma preparação, é uma preparação, para o momento mais importante da vida, a morte, nós a veremos de morrer, com ou sem pandemia, a morte chegará para todos. Mas, se nós vivermos com Cristo, e morrermos com Cristo, seja a qual for a circunstância da morte, com Cristo, nós estaremos, porque Ele prometeu. No mesmo Evangelho de João, Ele disse a Marta, na ocasião da morte de Lázaro, Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá eternamente, porque a morte, não é mais o fim, a morte, não tem mais poder sobre nós, Porque Cristo, tem o poder sobre a morte, de fazer dela, como eu já disse, e repito, uma passagem, e não um fim, em si mesma. Mas, nosso Senhor Jesus, nos alerta, nos alerta, que nós podemos nos esquecer disso, esquecermos que esta vida, é transitória, é uma passagem, é uma aprovação, é uma espera, E nós podemos trocar, e nós podemos trocar, pela paixão, pela paixão, de uma vida passageira, e dolorosa. E que nós queremos, por causa, de uma paixão desordenada, simplesmente, continuar prolongando, 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 o sofrimento, a morte, a dor. Por isso que Jesus diz, se o grão de trigo, que cai na terra, não morre, ele continua, só, um grão de trigo, mas se morre, então, produz muito fruto. Quem se apega, a sua vida, perde-a. Quem acha, que esta vida, vale por si mesmo, vai ter uma surpresa, no final dela. Quem não construir, para a eternidade, vai ter uma triste, dolorosa surpresa, quando ela passar. Quem se esquecer, que nós nascemos, para a vida eterna, não simplesmente, neste mundo, mas com Cristo, irá perder, tudo. Porque tudo, nos será tirado. E se nós, não tivermos, nada, para a nossa passagem, sem nada, nós estaremos, eternamente. Mas, quem faz, pouca conta, de sua vida, neste mundo, conservá-la, para a vida, eterna. Ou seja, não é um desprezo, pela vida, veja, o cristão, não odeia a vida. O cristão, não odeia o corpo, como os espíritas, que querem se livrar do corpo, de uma vez por todas, por toda a eternidade. Não, esse corpo, reviverá. Na vida, eterna, esse corpo, será restaurado. Porque, é assim que Deus, nos fez. Mas, o cristão, sabe, colocar a vida, na verdadeira dose, esta vida, este momento, numa dose certa. Que, ao mesmo tempo, nós amamos esta vida, mas nós não estamos presos a ela, e nós fazemos desta vida, o impulso para a vida eterna. Mas, o que Jesus está dizendo, com esse, quem faz pouca conta, é justamente isso. Mas, quando Jesus fala, quem se apega a esta vida, é justamente quando nós, nos cegamos. E, nós somos capazes de trocar a vida eterna, por esta vida. E, nós fazemos de tudo, por esta vida. Mas, o que nós fazemos, em proporção, para a vida eterna, não corresponde. O medo da morte, nos fez desacreditar na eternidade. O medo da morte, é natural. E, todos nós, haveremos de passar até eu. Porque, o próprio Jesus, sofreu o medo da morte. O próprio Jesus, sofreu a angústia. Então, existe, uma angústia natural, pela morte. E, que em si, não é pecado. Porque, embora, possamos passar, por esta aprovação, da angústia, por causa da morte. A fé, permanece. Como Jesus. Mas, as vezes, o medo da morte, nos faz esquecer tudo. Nos faz esquecer de Deus. Nos faz esquecer da vida eterna. E, com medo da morte, nós abraçamos a morte eterna. Com medo de perder a vida, nós perdemos a vida eterna. Por isso, meus irmãos, vocês conseguem compreender que ser cristão é uma tensão? Realmente, não é um ódio da vida. Não é um negativismo da vida. Mas, ao mesmo tempo, não é uma paixão desordenada pela vida neste mundo. Então, o cristianismo é realmente essa tensão entre duas verdades. Deus quer que tenhamos vida. Mas, é vida eterna. Que começa aqui. Que já é vislumbrada aqui. Mas, que não fica aqui. Por isso, nós precisamos pedir a Jesus crucificado a sabedoria para compreender esta verdade. E, me desculpa se eu me delongo, mas são verdades que nós precisamos meditar. Porque o próprio Jesus poderia ter conservado a sua vida. Jesus poderia ter nos salvado sem passar pela cruz. Mas, Ele quis entregar a sua vida. Porque Ele sabia que, ao entregar a sua vida, porque Ele é Deus, Ele poderia retomar a sua vida. E, é por isso que, a carta aos hebreus diz, Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Sim, Jesus sofreu a tensão da morte. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Foi atendido na ressurreição. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. Por aquilo que Ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, na entrega da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Por isso, meus irmãos, nós temos essa esperança. Cristo, com a sua morte, resgatou a nossa morte. E nos garantiu, a vida eterna. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.